No BBB 24, pela primeira vez na história do programa, Tadeu vai fazer um jogo em que vai revelar a quantidade de seguidores dos participantes nas redes sociais. Mas antes, eles vão ter que adivinhar com quantos seguidores estão nesse momento. Quem errar, vai sofrer uma punição no jardim da casa. Tadeu pergunta... Ele também vai perguntar para a Leide... Leide diz... Claro que 40 milhões, Tadeu. Já me disseram que sou a Juliette dessa edição. Tadeu também perguntará para o Davi... Você acha que tem 80 mil seguidores ou quase 8 milhões? Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos do BBB. E escreva quem você vota para ser campeão. Tudo começa quando os participantes estiverem reunidos na sala. Tadeu aparecer e todos baterem palmas. O apresentador cumprimenta todos e fala... Hoje nós vamos fazer uma dinâmica com vocês diferente. Pela primeira vez, vocês irão receber informações externas sobre vocês mesmos. Quando Tadeu fala aquilo, todos os participantes comemoram e batem palmas. Logo depois, ele continua explicando... Mas nós só vamos fazer isso com vocês em formato de quiz. Aquele que acertar as perguntas, não acontecerá nada. Quem errar, terá que ir para a parte externa da casa receber a punição que vocês vão descobrir já já. Feliz da vida, Bia comenta... Eita, Tadeu! Vamos que vamos! Davi olha concentrado e Alane pergunta... E que quiz é esse, Tadeu? Fernanda interrompe e manda... Deixa ele explicar! Tadeu fala... Calma, minha gente! O quiz está totalmente baseado nas redes sociais de vocês. Como vocês sabem, nos últimos anos, as redes sociais é o que tem definido tudo ultimamente. A vida de vocês com certeza irá mudar por conta disso. E eu sei que vocês têm essa dúvida na cabeça. Eu ouço as perguntas. Quantos seguidores será que eu tô? Bom, hoje vocês irão descobrir em tempo real. Agora! Todos ficam chocados. Pitel arregala os olhos e fala... Misericórdia! Lady comenta... Chegou a hora da verdade, Brasil! É agora! Alegrete fica em silêncio e olha para Isabelle. Raquel aparece apreensiva e diz... Eu não tava querendo pensar muito nisso, meu pai do céu! Bim também fica em silêncio. Bia e Alane não dizem mais nada. E Tadeu continua... Por sorteio, você foi a primeira escolhida a responder a pergunta do quiz, Giovanna. Lembrando que se você errar, irá para a parte externa da casa onde estão os dames. Irá receber a punição. Certo? Apreensiva! Giovanna responde... Ai, meu pai! Certo, Tadeu! Podemos começar! Todos prestam atenção. E Tadeu fala... Certo, Giovanna! Então vamos lá! Atualmente nessa altura do jogo... Quantos seguidores você acredita que tem nas redes sociais? Opção 1... 9 milhões de seguidores! Ou opção 2... 675 mil seguidores! Giovanna pensa um pouco... E responde... Eu acho que é a primeira opção, Tadeu! Não é possível que com esse tanto de tempo de programa... Eu não tenha batido nem um milhão! Só se eu for muito ruim! Por isso eu acho que estou com 9 milhões! Os outros participantes se encaram apreensivos. E Tadeu anuncia... Eu sinto muito, mas você errou! Atualmente você não tem nem 700 mil seguidores! Pode ir lá fora para receber a punição! Giovanna fica de queixo caído... E entra em choque ao perceber que estava errada! Bia arregala os olhos apreensiva... E quase treme de medo! Alane fica de boca aberta... Em choque com a resposta de Tadeu! Davi continua concentrado e não diz nada! Giovanna vai até a parte de fora da casa! Tadeu some do telão! E todos os participantes começam a assistir Giovanna se aproximar dos dames na área externa! A moça se senta em uma cadeira... Coloca os óculos... E de repente... Litros de tinta são despejados nela! Assim que a tinta termina de cair... Giovanna tira os óculos... E escuta a voz de Tadeu perguntar... Tá tudo bem aí, Giovanna? A moça responde... Tá sim, Tadeu! O apresentador diz... Ótimo! Então, agora passa pela lavagem ultra rápida com secador e volta pra casa! Giovanna faz o que Tadeu mandou... E logo depois... O apresentador aparece no telão da sala para continuar! Os participantes continuam apreensivos... E Tadeu fala... Agora que vocês já sabem qual é a punição... Podemos continuar o jogo! Fernanda, sua vez! Fernanda se concentra... E Tadeu pergunta... Com quantos seguidores você acredita que está nesse momento do jogo? Oito milhões? Ou setecentos e setenta mil? Fernanda responde... Acredito que tenho setecentos e setenta mil, Tadeu! Não sei se todo mundo lá fora se identificou com o meu jogo... E o meu jeito de ser... Por isso não quero chutar um número alto! Tadeu responde... Parabéns, Fernanda! Certa resposta! Nesse momento você está na marca de setecentos e setenta mil seguidores... E não vai receber punição! Fernanda comemora... E fala... Não são muitos, mas são os fiéis! Todos aplaudem a resposta de Fernanda... E logo depois... Buda é chamado... O rapaz quase sua frio... E Tadeu pergunta... Buda... E você? Nesse momento está com sete milhões... Ou cento e setenta mil? Buda responde... Eu prefiro ir na mesma estratégia da Fernanda e chutar baixo, Tadeu! Também não sei se as pessoas se identificaram comigo... Com o meu jogo... Não me sinto confortável para falar que tenho sete milhões de seguidores... Davi aparece de cabeça abaixada... E Tadeu responde... Parabéns Buda! Assim como a Fernanda... Você também acertou... E não paga punição! Irritado... Buda olha para os lados... E comenta... Caraca meu! Tanto tempo nessa casa para estar com cento e setenta mil seguidores só? Tem alguma coisa errada, não é possível! Será que eu estou fazendo alguma coisa errada e não estou percebendo? Quando a reclamação de Buda acaba... Tadeu continua... Leide, sua vez! Com um sorriso no rosto... Leide responde... Vamos lá, Tadeu! Eu estou pronta, Brasil! Seja a hora da verdade! Tadeu olha para o papel na mão... E pergunta... Leide Ellen... Nessa altura do campeonato... Depois de tantas jogadas aí dentro da casa... Depois de ter sido uma das participantes que mais apareceu... Quantos seguidores você acredita que tem nesse momento do jogo? Doze milhões e meio... Ou trezentos e noventa mil? Leide nem pensa... E responde... Diferente dos meus colegas... Eu respondo com toda a certeza do mundo que tenho esses dois milhões e meio... Eu não entrei nessa casa e estou aqui há cinquenta dias... Para ter só trezentos mil não, meu filho! Os participantes dão risada com o jeito dela... E Tadeu responde... Pode ir lá para fora, Leide! Resposta errada! Vai em direção aonde estão os dames... Por que vai tomar punição? Quando escuta aquilo... Leide toma um dos maiores sustos de sua vida... E não acredita no que escuta... Em choque... A moça quase chora... E fala... Não é possível uma coisa dessas! Não é! Só isso! Leide vai até a parte de fora da casa... Enquanto os outros participantes assistem tudo pelo telão da sala... A moça se senta na cadeira ao lado dos dames... Coloca o óculos de proteção... E fala... Vai! Pode ir! De repente... Litros de tinta são despejados em Leide... E a moça quase chora de tanta tristeza... Lá dentro... Os participantes dão risada... E Tadeu diz... Pode ir, Leide! Vai para a lavagem ultra rápida com secador... E volta para casa! A moça vai fazer o que o apresentador mandou... Tadeu volta para a sala... E diz... Bem, sua vez! Você já tinha bastante quando entrou... Porque é um camarote! Agora me fala... Você acha que ganhou mais 10 milhões... Além do que já tinha... Ou ganhou 1 milhão e meio? Bim pensa um pouco... E responde... Bom, Tadeu... Por eu ser camarote... Eu acredito que eu ganhei isso daí que você falou... 10 milhões! 1 milhão e meio seria muito pouco! Tadeu diz... Errou, Bim! Pode ir lá para fora receber a punição! Você ganhou 1 milhão e meio! Os participantes continuam chocados... Bim vai até a parte de fora da casa... E toma tinta igual os seus colegas! Logo depois... Tadeu diz... Bia, sua vez! Nesse momento do jogo... Você está com 70 mil seguidores... Ou mais de 4 milhões! Bia responde... Ai, Tadeu... Eu vou chutar alto... Porque eu tenho fé em Deus! Tô com mais de 4 milhões! Tadeu responde... Acertou, Bia! O Brasil ama o Brasil do Brasil! Bia quase pula de tanta felicidade... E fala... Meu Deus! Obrigada, Brasil! Obrigada! É o Brasil do Brasil! Todos aplaudem a conquista de Bia! E depois... Tadeu fala... E você, Davi? Que nem rede social tinha direito! Entrou na casa com 55 seguidores! Agora você acha que está com quantos? Quase 8 milhões... Ou 100 mil! Lembrando que tem a punição lá fora! Davi nem pensa! E responde... Bom, Tadeu... Eu não entendo muito dessas coisas! Eu acho que 100 mil é gente demais! Muito mais do que eu poderia imaginar! 8 milhões nem se fala! Duvido que mais de 100 mil iria gostar de mim! Por isso eu acho que estou com 100 mil seguidores! O que já é bastante coisa para mim! Tadeu responde... Sinto muito, Davi! Mas você errou! Você está com quase 8 milhões nesse momento! Pode ir lá para fora tomar punição! Quando Tadeu fala aquilo... A casa inteira fica de queixo caído! Davi fica imóvel! Não consegue se mexer por conta do susto... E várias lágrimas escorrem dos olhos dele! Feliz da vida! O rapaz vai até o lado de fora da casa tomar punição... Enquanto fala... Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Senhor! Furiosa! Lady diz... Não é possível uma coisa dessas! Não posso acreditar no que eu estou vendo! Com certeza! São seguidores comprados! É a única explicação! Buda diz... Eu acho que isso só pode ser uma pegadinha com a gente! Não tem como! Não tem como! É impossível! Isso é impossível! Davi toma punição e continua comemorando! Tadeu aparece no telão novamente... E diz... Alani, sua vez! Nesse momento está com quantos? 200 mil... Ou quase 3 milhões! Alani responde... Eu vou fazer igual a Bia, Tadeu! Eu vou ter fé e chutar no mais alto! Porque eu acredito muito em mim! Acho que estou com quase 3 milhões! Tadeu anuncia... Pode comemorar porque está certa a sua resposta, Alani! Você está com quase 3 milhões de seguidores nesse momento! Emocionada... Alani começa a comemorar... E fala... Obrigada, meu Deus! Prometo fazer muito conteúdo para esses seguidores! Prometo fazer muitas coisas para eles! Logo depois... Raquel é chamada... E Tadeu diz... Raquel! Quando você entrou na casa, tinha menos de 4 mil seguidores! Agora você acha que está com 10 milhões? Ou quase 400 mil? Raquel respira fundo... E apreensiva diz... Tadeu! Eu não quero chutar alto! Por isso acho que estou com quase 400 mil! Tadeu diz... É isso mesmo, Raquel! Certa resposta! Pode comemorar... Porque hoje você não leva punição! Também emocionada... Raquel diz... Deus sabe de todas as coisas! Isabelle é chamada... E Tadeu diz... Cunhã! A nossa representante de Paritins! E você? De acordo com seu jogo e a sua personalidade... Acha que o público gostou? Acha que está com quase 4 milhões igual a Bia? Ou está com 300 mil? Isabelle diz... Eu também não quero chutar alto, Tadeu! Não tenho expectativas para isso! Então eu acho que estou com quase 300 mil! Tadeu responde... Resposta errada, Cunhã! Pode ir lá pra fora tomar a punição! Porque nesse momento... Você está com quase 4 milhões! De queixo caído... Isabelle também chora emocionada... E fala... Obrigada, meu senhor! Obrigada, Brasil! Isabelle toma tinta na área externa... E por último... Alegrete é chamado... E Tadeu pergunta... Matheus, e você? 2 milhões ou 200 mil? Matheus responde... Eu prefiro ser do time que tem fé... E respondo alto, Tadeu! O apresentador fala... Parabéns, Matheus! Você está com 2 milhões de seguidores! Pode comemorar! E com isso nós encerramos nossa dinâmica! Os participantes continuam em choque com a revelação... E Davi comemora junto com seus amigos! Você já está seguindo Davi nas redes sociais! Aproveita e deixe um like no vídeo... E inscreva-se no canal... Para receber mais vídeos do BBB!